Paralho Vai vai dando uma espetada Fode, 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 fode Vai vai dando um cabocê Rock, 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 rock Pode vir Com café, tá na xerega Certa, 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 certa Bota uma roupa Certa, 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 certa Pode vir Ó novinha do complexo Deu de,u de machuca, sim, sim Novinha do complexo Piro, 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 piro Pente, rala, pente, rala, piro, piro Bota, 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 quero ver tu botar tudo Bota, bota, bota nela Eu te dou, eu te trago, está pra baixo Você tá dando DJ, você tá dando DJ Você tá dando DJ, no DJ, no DJ, no DJ Tá tudo agora, na mó diplomacia Hoje, 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 hoje eu tô feliz Hoje eu vou fazer um rebô Vem cruzinho, vem cruzinho, vem cruzinho, vem, vem Desenrolei com a maldinha, vem cruzinho Consegui, 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 consegui comer um cu Pedo Amém.